Música A última notícia acaba de ser confirmada, acaba de sair uma notícia muito importante para aposentados e pensionistas do INSS. O 14º salário do INSS confirmado, isso mesmo, datas confirmadas desse projeto incrível que vai ajudar você, que vai ajudar a sua família. Todos os detalhes sobre o pagamento você vai conferir na live de hoje, por isso fica nesse vídeo comigo, não saia desse vídeo que eu vou trazer todos os detalhes aqui para você que está curioso, que está ansioso também para receber esses valores em sua conta bancária. Pagamentos em janeiro liberados para todos do INSS, é isso mesmo, tem surpresa boa, tem notícia maravilhosa sobre os pagamentos que vão iniciar agora em janeiro para aposentados e pensionistas para todos do INSS. Todos os detalhes você vai conferir no vídeo de hoje, é uma live super importante, uma live repleta de informações incríveis e maravilhosas maravilhosas aqui para você que está esperando, para você que está ansioso com o pagamento do 14º salário. E gente, sejam todos, mas todos, bem-vindos mesmo. Se você é novo aqui no canal, já quero te convidar para se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações se você gosta de ser uma pessoa sempre bem informada. Aqui nos canais JF Notícias e INSS Notícias, você sempre vai ficar bem informado, sempre vai estar garantindo as informações, as últimas atualizações e com isso você sim ganha mais dinheiro, pois informação é dinheiro e aqui você vai ficar repleto de informações boas. Vamos iniciar então a live de hoje trazendo o calendário, minha gente, mas calendário do quê? Pois tem pagamento em janeiro chegando e sim, minha gente, tem surpresinha no pagamento, com certeza é uma maravilha. Você que está ao vivo aqui comigo já deixa seu like, é muito importante o seu like aqui para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas estarem bem informadas assim como você. Então deixe seu gostei aqui embaixo, já quero cumprimentar a todos que estão ao vivo aqui comigo em nossa live aqui. Comenta aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Esse canal é feito para você, é por você que a gente busca as informações. Um abraço aí para a nossa amiga Marta Parreira, o Sérgio Sazdelli, nosso querido amigo, sempre aqui presente em nosso canal, sempre com comentários positivos. Um abraço aí, Sérgio Sazdelli, um abraço para você, para a sua família, o Jô Silva Almeida, o Laudecia Aparecida, a Edna Maria, nossa amiga aí, que sempre está acompanhando aqui também e colocando sempre comentários legais aqui em nosso canal. Gente, comenta aqui embaixo, você também comenta a sua cidade, da onde você está acompanhando o canal JF Notícias, NSS Notícias. Vamos então... Vamos então continuar aqui a falar sobre esses pagamentos que já serão liberados. E eu vou diretamente agora, pessoal, para o blog da João Financeira, onde você está vendo o calendário de pagamentos do NSS 2022. E o que tem surpresa nisso aí, minha gente? Olha só que bacana. A partir do dia 25 de janeiro, então, começam os pagamentos referentes ao mês de janeiro do NSS. E esses pagamentos já vão vir com o aumento de salário mínimo que teve agora para 2022. Sim, quem recebe um salário mínimo aí, então, já vai receber mais de R$112,00 de aumento, ou seja, vai receber mais de R$1.212,00 na sua conta bancária. Um aumento que, com certeza, vai deixar muita gente feliz. Um aumento aí para tentar mitigar os efeitos aí da inflação. Sabemos que, na prática, a inflação, os preços dos produtos aumentou muito mais do que o salário seu aumentou. Comenta aqui embaixo se você acha que esse aumento é justo, se você acha que deveria ser maior esse aumento que o governo deu para os aposentados, para os pensionistas que deu nesse salário mínimo. Com certeza deveria ser muito mais. Mais R$112,00 já dá para comprar um medicamento que você precisa, colocar um alimento na mesa que você precisa e devemos agradecer. Com certeza, um aumento que venha a acalhar muito bem para pessoas aí de baixa renda que estão necessitando, que estão passando fome e com certeza devemos agradecer esse aumento que vamos ter. São mais de R$112,00 extra aí para você, então, aproveitar. Quem recebe mais que um salário mínimo, então, você deve calcular, então, e dia 25 de janeiro vai receber, então, são mais de 10%, 10 vírgula alguma coisa aí, por cento que teve de aumento, daí é só fazer o cálculo, isso mesmo. Então, minha gente, eu vou agora seguir, então, para as notícias aqui sobre o 14º salário, que eu sei que todos estão ansiosos. Comenta aqui embaixo, você está precisando de um alívio financeiro? Coloque aqui no comentário, gente, se você está apertado, está precisando de dinheiro, está precisando de empréstimo e não sabe mais a quem recorrer. Então, gente, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, vou colocar daqui a pouquinho, então, o número da João Financeira, onde você vai ter acesso à melhor equipe de empréstimos consignados do Brasil. É isso mesmo, crédito rápido, fácil, sem complicação, é só chamar uma de nossas atendentes e você vai ser atendido em tempo record, vai ter o dinheiro na conta com segurança, minha gente. Isso mesmo, é muito importante, então, você ter a confiança de uma empresa que está há mais de 18 anos no mercado. Então, olha só, 54, anota aí o número, minha gente. 54-3324-3284. Isso mesmo, pessoal. 3324-3284. DDD54, se você está precisando, não tem mais solução, então, confie na melhor financeira do Brasil, a João Financeira. Agora, vamos seguir, então, para as notícias aqui do 14º salário, que eu sei que muita gente está precisando, muita gente está ansiosa e não vê a hora de receber esses valores na sua conta bancária. Então, gente, olha só, vamos acessar aqui, eu vou acessar o portal da Câmara dos Deputados para você ver melhor aqui e acompanhar minha explicação sobre o 14º salário. Bom, olha só, a partir do dia 2 de fevereiro, minha gente, e esse valor aí, eu quero explicar esse valor de 2.424. Olha só, você que recebe um salário mínimo, você é aposentado, é pensionista, e então, com a parcela do 14º salário, e como muitos já sabem, mas muitos ainda não sabem, por isso, você tem que me ajudar a compartilhar esse vídeo, pessoal. Isso mesmo, como os muitos já sabem, outros ainda não sabem, o 14º salário no último relatório foi colocado, então, que será duas parcelas para o pagamento desse abono extra do 14º salário. Então, será uma parcela em março de 2022 e março de 2023. Duas parcelas, então. Quem recebe um salário mínimo, então, pessoal, R$1.212,00, com o 14º salário, então, em março, então, pode receber R$2.424,00. Isso mesmo, é uma bolada de dinheiro, pessoal, porque simplesmente vai dobrar o que você vai receber naquele mês. E agora, então, explicando o que está acontecendo com o 14º salário, eu quero pedir que você comente aqui embaixo, minha gente, comente aqui embaixo, se você aguenta esperar até março de 2022. Um abraço aí para nossos amigos, Rosângela, Marlene, Jô Silva, Ana Beatriz, Henrique, Rodrigo, Adriana, Laudaci, está todo mundo comentando aqui, o Rodrigo, a Edna, sejam todos bem-vindos, nosso amigo Sérgio. Vai comentando aqui embaixo, pessoal, você aguenta esperar até março de 2022? Porque está previsto, então, nesse último relatório que foi aprovado na CFT, essas duas parcelas nesses dois anos, 2022 e 2023, limitados a dois salários mínimos de pagamento de 14º salário por beneficiário. Se você recebe mais que dois salários mínimos, você vai ter a limitação de dois salários mínimos para o pagamento do 14º salário. Isso mesmo, pessoal. Então, quem recebe menos, daí vai receber conforme for o seu salário, vai receber de valor igual ao que recebe de aposentadoria. Olha só, então. A partir, então, do dia 2 de fevereiro, olha a bomba, pessoal, olha a bomba que eu tenho para trazer para vocês aqui. É isso mesmo. A partir do dia 2 de fevereiro, então, os deputados vão voltar do recesso parlamentar e eles têm o mês de fevereiro. Isso mesmo, o mês de fevereiro, então, para discutir, porque nesse último relatório prevê o pagamento para março já. Então, eles têm o mês de fevereiro inteiro para discutir e aprovar o 14º salário. Olha só, vai para a última comissão, que é a CCJ aqui na Câmara dos Deputados. É a última comissão que estão analisando o 14º salário. Já foi aprovado nas duas primeiras que você está vendo, na CFT e na CSS. E agora vai para a CCJ, que é a última. Depois, vai para o Senado Federal e lá não precisa passar por comissões, pois está em caráter de urgência esse projeto do 14º salário. Porque vocês sabem que veio lá de 2020 e agora já é 2022, pessoal. Os aposentados estão passando fome, estão passando necessidade e precisam urgente. Por isso, eu peço que você me ajude a compartilhar isso para esse vídeo chegar o máximo de rápido possível aos deputados e senadores para eles verem a sua situação. Comenta aqui embaixo, então. Vamos fazer um movimento aqui, pessoal, para os deputados verem os seus comentários. 14º salário já. Escreve aqui embaixo nos comentários. 14º salário já para os deputados verem a necessidade que você está de receber esse pagamento. Depois, então, do Senado, vai para o presidente assinar. E lembrando, o prazo é apertado, mas não podemos desistir. Estamos na reta final já para a liberação desse benefício aí do governo, para a liberação desse auxílio aos aposentados e pensionistas, que vai deixar muita gente feliz, não é mesmo? Deixe seu like se você vai ficar feliz de receber um 14º salário. Qualquer atualização sobre esse projeto aqui, você vai ficar sabendo aqui, estando inscrito, por isso, se inscreva e ative o sininho de notificações, que a qualquer momento podem surgir novas novidades e você será o primeiro a saber. Meu muito obrigado pela sua companhia, pelo seu comentário e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho